Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flá Assunção, nós estamos chegando na manhã desse domingo pra trazer todas as informações e as últimas notícias do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Inicialmente, como sempre eu faço, eu peço a você rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações, pra que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Megão, porque aqui não tem enrolação. O Flamengo fez ontem, no sábado, pela manhã, a sua última atividade da semana em preparação para a partida inicial da decisão do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, no próximo sábado, dia trinta, às dezessete horas, no Maracanã. Sobre o meio campista Erick Pulgar, o atleta não será problema por parte pra Tite nos próximos jogos contra Nova Iguaçu e também contra milionários da Colômbia pela Libertadores. O atleta faz reforço muscular para se reintegrar ao grupo normalmente essa semana e a sobre a atividade de ontem, Tite insistiu na forma de jogar do Flamengo, ou seja, treinou mais a parte tática, né? Posicionamentos, bolas, paradas, ofensiva e defensiva e fez um amplo treino de finalizações. O grupo do Flamengo folga hoje, no domingo, retornando às atividades nesta segunda-feira, onde retornam os treinamentos para a primeira partida da decisão do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, no próximo sábado. Os jogadores que estão servindo às seleções de seus países na data FIFA, principalmente seleção uruguaia e seleção brasileira, na seleção uruguaia, Arrascaeta, Dela Cruz, Matias Vinha e Varela, e no Brasil, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, eles devem se reapresentar ao elenco do Flamengo no CT Nildo Urubu, na próxima quinta-feira, dia vinte e oito. Então, treinarão quinta, treinarão sexta e estarão na final contra o Nova Iguaçu, no sábado. O centroavante, Pedro, meus amigos, é o terceiro colocado no ranking de participações em gols entre os atletas de clubes da Série A do futebol brasileiro. Pedro tem ao todo dez participações em gols. No período, são nove gols e uma assistência para os companheiros de equipe. O líder do ranking é Shailon, do Atlético Goianiense, com dezessete participações, e em segundo, o Júnior Santos, do Botafogo, com doze participações. Amanhã, segunda-feira, vão ser iniciadas as vendas dos ingressos para a partida entre Nova Iguaçu e Flamengo, partido inicial da decisão do campeonato carioca. Os preços estão meio salgados, hein? Os preços variam de setenta reais a meia entrada do setor norte da torcida organizada do Flamengo, a seiscentos reais ao preço para uma pessoa comum lá no setor Maracanã Mais. Bom, depois de anunciar que já negocia a renovação do contrato do volante Igor Jesus, o Flamengo já coloca também em pauta a renovação do contrato do com valorização salarial do chileno Eric Pulgar. As partes negociarão no início, a partir do final da data FIFA. Então, assim que terminar a data FIFA, os agentes do jogador Eric Pulgar vão se reunir com o Flamengo para acertar uma renovação, já que Eric Pulgar tem contrato até o final de dois mil e vinte e cinco. O meio campista Gerson continua a progredir na sua recuperação de uma cirurgia feita no seu rim. Nessa sexta-feira que passou, o jogador retirou o cateter das vias urinárias e mostra boa evolução para retornar aos gramados. Com isso, já nessa semana, a partir de amanhã, segunda-feira, Gerson já vai realizar pequenas atividades no CT Ninho Durubu. A ideia do clube é ter o Coringa entre o fim de abril e o início do mês de maio. Porém, existe muita cautela e muita precaução em relação ao assunto Gerson e sua volta. Depois da vitória da última sexta-feira contra o Brasília Vôlei por três setes a um, o Flamengo encerrou a fase de classificação da Superliga Feminina de Vôlei em primeiro lugar com sessenta e um pontos, dez pontos a mais que o segundo colocado o Osasco. Terminada a fase de classificação, vamos agora aos play-off das quartas de final que traz os seguintes confrontos. Joga Flamengo que foi o primeiro contra Barueri que foi o oitavo, joga Osascos que foi o segundo contra Pinheiro que foi o sétimo, joga Minas Tênis que foi o terceiro contra Fluminense que foi o sexto e joga Praia Clube que que é que foi o quarto contra o Bauru Vôlei que foi o quinto. O Flamengo estreia nas quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei eh na próxima quarta-feira já dia vinte e sete às dezoito e trinta horas eh jogando lá em Barueri né fora de casa com transmissão do Esporte TV. Lembrando que todos os jogos da Superliga a partir agora das quartas de final terão transmissão do Esporte TV. Meus amigos a medalhista olímpica e atleta do Flamengo a judoca Rafaela Silva deu show e conquistou a medalha de bronze no grande slam de judô. A Rafaela Silva é a número sete do ranking mundial da categoria leve. Rafaela eh Rafaela conquistou a sua primeira medalha internacional na temporada de dois mil e vinte e quatro. Então parabéns pra Rafaela Silva. Bom, por conta das previsões de tempestades no Rio de Janeiro durante o final de de semana, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro adiou jogos da categoria de base queriam acontecer. Dentre eles, tinha a estreia de Felipe Luiz como técnico do sub-dezessete do Flamengo em seu primeiro clássico contra o Vasco. Com esse adiamento, Felipe Luiz agora estreará em clássicos como técnico do sub-dezessete na partida contra o Botafogo que vai acontecer no dia seis de abril. Os jogos são válidos pela Copa Rio. Meus amigos, com informação do jornalista Mauro César Pereira, o Flamengo negocia a contratação do meio campista André Franco do Porto. A primeira investida não teve muito êxito, ou seja, o Flamengo vai voltar a carga no meio do ano pra contratar o volante André Franco do Porto. Com a eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista e a presença do Flamengo na final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, o Flamengo tem tudo pra assumir a liderança do ranking de média de público pagante na temporada de futebol brasileiro em dois mil e vinte e quatro. Que hoje tem o São Paulo com quarenta e oito mil ou quarenta e seis mil oitocentos e noventa e seis de média contra quarenta e seis mil trezentos e oitenta e nove de média do Flamengo. Bem pouquinho a diferença fatalmente o Flamengo vai alcançar e vai passar o São Paulo com os dois jogos finais da do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Meus amigos, pasmem meus amigos, mas pasmem no absurdo que vai ser destacado agora, totalmente fora do contexto, o ranking de receitas do Campeonato Carioca de dois mil e vinte e quatro. Quem mais arrecadou no Campeonato Carioca de dois mil e vinte e quatro foi a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, cinco vírgula oito milhões de reais. Em segundo, o Flamengo com cinco vírgula seis, em terceiro, o Vasco da Gama com quatro vírgula seis, em quarto, o Nova Iguaçu com um vírgula seis e em quinto, o Bangu com trezentos e cinquenta e um mil reais. Bom, o Flamengo monta uma lista de possíveis reforços, de possíveis contratações pra janela alternativa de abril. O clube projeta uma ou duas contratações, entretanto, a diretoria não pretende gastar grandes quantias e busca a famosa oportunidade de mercado, jogadores de bom nível técnico e com valor considerados baratos. Então, vamos ver se vão chegar ainda dois reforços oriundo dos campeonatos estaduais que estão sendo disputados no Brasil até o dia dezenove de abril. Bom, dos seis, dos seis rubro-negros que estão na data FIFA, três não entraram em campo ontem dos amistosos. Matias Vinha e Dela Cruz pelo Uruguai e também Ayrton Lucas pelo Brasil. Varela jogou sessenta e cinco minutos pela seleção celeste olímpica e deu a assistência para o gol de empate do Uruguai contra o País Basco. A Rascaeta jogou vinte e cinco minutos do segundo tempo. No Brasil, Fabrício Bruno jogou muito bem, jogou o tempo todo e foi uma exibição maravilhosa do nosso zagueirão Fabrício Bruno que está aproveitando a oportunidade na vitória diante da Inglaterra por um a zero. Bom, meus amigos, o meio campista peruano Adriano Nicolas, de dezoito anos, contratado como reforço para o sub-20 do Flamengo, deve chegar ao Brasil essa semana para assinar o contrato com o Flamengo. Ele que vem emprestado por um ano com opção de compra ao final do empréstimo. Para fechar o nosso vídeo de notícias do Megão, uma ótima notícia, né? Depois de um ano afastado por uma grave lesão nos ligamentos do joelho, o meio campista Daniel Cabral voltou a treinar no time do Flamengo, no CT Niu Durubu. O jogador está totalmente recuperado da lesão, precisando agora recuperar a parte física e o ritmo de jogo. Então, uma notícia maravilhosa. A gente torce aqui para que o Daniel Cabral volte com tudo porque ele é um grande jogador. Mas precisa mostrar que é esse grande jogador e que ele passa por cima de todas essas lesões que o afastaram aí por muito tempo do futebol. Meus amigos, as notícias são essas, mas mais uma vez eu peço a você, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe os conteúdos nas redes sociais e também ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, eu me despeço, dando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus porque eu sempre estou com ele. Saudações, rubro negras. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!